Senhoras e senhores de volta com o TVC agora desta sexta-feira mais que especial no quadro TVC na Rua. Moradores do Jardim Montanini avistaram, filmaram o bicho. E vai ir. Trilha sonora suspense. Que bicho foi esse? Gato? Não. Não foi o gato. Não foi o cachorro. Dá uma olhada nessas imagens. Pode soltar a imagem? Do tamanduá. Olha o tamanho desse tamanduá. A Mari já falou, olha que bonito. A dona Fernanda, ai que fofinho. Gente, cuidado, tá? É bonito. A nossa fauna sumatogrossense, ela é muito rica. Realmente, um animal desse é muito bonito. Mas não vai inventar de querer. Ai, que carcinha, que chuchuzinho. Vou pegar no copo. Pelo amor de Deus. Esse bicho tem uma unha, rapaz. Uma patada. E ele fica de pé. Tamanduá bandeira. Foi filmado na noite de ontem. Transitando tranquilamente lá pelo Montanini. Rua Urias Ribeiro. Foi feita essas imagens. Obrigado aí, o Bruno, que nos enviou essas imagens lá do Montanini, ontem à noite, do tamanduá bandeira. Né? Sempre eu faço essa pergunta, gente. É o animal que está invadindo o local do homem? Ou o homem que está invadindo o habitat natural do animal? Pense bem. Como nós moramos numa área de preservação ambiental, temos o rio Sucuriú, rio Paraná, florestas. Cada vez mais, com cada vez mais presentes, a gente vai filmar aí o tamanduá bandeira. Lembrando da onça, da jaguatirica, da cobra. Então, cuidado, tá bom? Bruno, obrigado por você ter mandado essas imagens.